Chega de estereótipos, abaixa o capacitismo. Este é o tema escolhido pela Organização das Nações Unidas pela inclusão de pessoas com síndrome de Down em 2024. E o Dia Internacional da Síndrome de Down, 21 de março, foi destacado no plenário da Assembleia Legislativa com as palavras de Luísa Godóia Costa, publicitária e influenciadora digital. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu entrei na minha escola regular com 1 ano e 8 meses. E meus pais me incluíram, toda a minha família me incluiu. E todos têm que incluir muitas outras pessoas com síndrome de Down. Segundo a presidente da Federação Paranaense das Associações de Síndrome de Down, Liana Lopes Bassi, é preciso trabalhar muito na inclusão. Costumeiramente, as pessoas, especialmente com síndrome de Down ou deficiências intelectuais, são consideradas atrasadas, muitas vezes chamam de anjos, e são vistas como pessoas incapazes. E hoje nós temos visto que as pessoas que são bem estimuladas, que por meio de políticas públicas têm acesso às fisioterapias, terapias ocupacionais e todas as estimulações necessárias, elas conseguem avançar. Inclusive, é o exemplo da Luísa, que está comigo, que se formou agora em publicidade e propaganda. Nós temos casais com síndrome de Down, constituindo família, morando sozinha, o que antigamente era inimaginável, não é? Porque se imaginava que eles seriam sempre dependentes, que não teriam autonomia. E hoje nós estamos aqui para dizer que esses rótulos precisam cair. E não só as políticas públicas, mas a sociedade precisa dar mais oportunidade para as pessoas com síndrome de Down e outras deficiências intelectuais. A deputada Luciana Rafaim falou da importância do combate ao capacitismo. Nós temos hoje no país cerca de 300 mil pessoas que têm síndrome de Down e até agora vimos de uma sociedade que trabalhava muito a exclusão. E hoje o que a gente vê, e nós tivemos aqui na Assembleia Legislativa uma aula sobre isso, da importância que temos da questão de trabalharmos mais a inclusão, dar mais visibilidade e saber que nós realmente temos que retirar rótulos e fazer com que todas as pessoas tenham oportunidade.